O barangão 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 Glória, 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 glória de o mar Glória, glória, glória de o mar Glória, glória, glória de o mar Glória, glória, glória de Rafael esse lugar esse lugar é glória Glória, 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 Gilba Glória, 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 Gl Glória, glória de um bar Glória, glória, glória de um bar Glória, glória, glória de um bar Aleluia! E as palmas bem alegres ao todo nome de Jesus Aleluia! Tá só começando, viu? Tá só começando Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus Por isso estou vendo aqui no nosso meio já Aleluia! Os irmãos ali da igreja El Roy Nós tivemos ali no domingo Graças a Deus, Deus assim fez algo maravilhoso E os irmãos nos surpreenderam Vindo pra cá hoje Carinhas abençoadas ali Tem mais o abençoado ali Também tem a nossa irmã ministra Eu queria que uma das obreiras Pregasse uma cadeira e desce pra nossa irmã Ou então que ela viesse aqui Fica aqui mais pertinho de mim, vem cá Fica aqui! Aleluia! Vem cá em nome de Jesus Tem algum outro obreiro aí? Cai meu irmão, fica aqui Cuidado, você chega pra lá um pouquinho Vem um vaso tremendo do Senhor aí Fica aqui meu irmão, aqui Aleluia! Cadê? Cadê? Aleluia! Tem mais aí? Aleluia! Aleluia! Venham pra cá Venham, já tá sentada Ó, deixa esse banco Quem é? Os varões Vem cá varão aqui Senta aqui os varões que são obreiros Venham pra cá Venham pra cá Venham pra cá É porque Aleluia! Sabe como é o negócio, né? Aleluia! Deus vai fazer Deus vai fazer coisa grande Aleluia! Aleluia! Tchau!